Oi, meu nome é Letícia Medrado, mais conhecida como sempre Letícia e bem-vindos para mais um vídeo. Estou aqui na minha prateleira que vocês tanto amam. Hoje não vai ser o vídeo da tour, esse vídeo vai sair, eu prometo. Tem muita gente me pedindo, faz tour pela sua prateleira. Mas eu tenho 280 Funko Pops, então é um vídeo que vai ficar um pouco longo. Nós vamos fazer um vlog, eu tô adorando fazer vlog, comprando Funko Pops. Muita gente me pergunta, Letícia, onde você compra? Quanto é que custa nos Estados Unidos? E tudo mais. Então hoje eu vou fazer isso, vou levar vocês comigo. Os Funko Pops que eu estou à procura, né, aqui eles fazem uns vídeos no YouTube chamado Funko Pop Hunt, que significa caça de Funko Pops, eu adorei, eu quero fazer também. Então os Funko Pops que eu estou procurando na minha caça de hoje são os Funko Pops do filme Encanto, gente. Esse filme foi incrível, lindo demais. Então eu quero todos, eles lançaram seis, se eu não me engano, eu vou deixar a foto aqui pra vocês. E também estou à procura dos Funko Pops da nova coleção da Bela e a Fera, que eles lançaram, acho que semana passada. Então a gente vai ver o que a gente encontra e vocês vão vir comigo. Gente, chegamos aqui na primeira loja que a gente vai hoje. Ela é uma loja onde tem várias coisas de colecionadores. Ela não é uma loja famosa que, tipo, eu acho que não tem nos Estados Unidos inteiro. Aqui em Miami tem duas e eu nunca vi em nenhum outro lugar. Mas são lojas de quadrinhos, sabe? Marvel, da DC, enfim. Eles têm coisas de, tipo, Funko Pops. Eles têm uma parede aqui enorme, eu vou mostrar pra vocês. Porque todas as vezes que lançam Funko Pops, eles são, tipo, os primeiros a receberem. Então a gente vai ver se tem os do Encanto aqui e os novos da Bela e a Fera. Então a gente vai ver se tem os do Encanto aqui. Gente, a primeira coisa quando a gente entrou na loja que a gente viu aqui foram os Funko Pops e os Star Wars. Eu, particularmente, não coleciono os Star Wars. Porque nunca assisti, mas, gente, olha que fofo o Baby Yoda, né? O Grogu. Esse aqui é a coleção de Dia dos Namorados. Que o Dia dos Namorados é agora dia 14 de Fevereiro. E aí aqui tem vários outros dele, ó. Que é 25 dólares. Esses aqui que não tem adesivo laranja são todos 10 dólares cada um. E os que tem adesivo laranja significa que eles são mais caros. Olha isso, sério. Eu achei muito fofo. Gente, olha o que eu achei. Meu Deus, eu tô muito feliz. Nós achamos quatro. Essa daqui é a coleção inteira, ó. Eles são sete. Falta o Bruno, o Antônio e a Mirabel. Mas aqui eles têm quase todos. Meu Deus, eu tô muito feliz. Ai, eu vou derrubar tudo, pera. Eles são 10 dólares cada um. E aqui é tudo dividido certinho. Tipo, aqui é super-herói. Aí aqui tem anime, ó. Tem vários Funko Pops de anime. Aí aqui tem Disney. Eu já tenho a maioria, gente. Olha a Moana. Tem muitos aqui da Disney. Ai, eu tô encantada. Aí aqui tem do My Hero Academia, né? O Boca no Hero. Aqui tem DC. Tem alguns desenhos animados. Tem até os meninos super-poderosos. O Johnny Bravo. O Dexter. Gente, aqui eles têm todos os Avatar. Olha isso. Eu amo esse desenho. Eu já tenho todos esses. E aqui em cima, olha o que eu achei. É que tá lá em cima. Eu não consigo mostrar direito. Mas são os integrantes do BTS. Eu acho... Se eu não me engano, tá faltando um. São seis. Não sei, gente. Eu não entendo muito disso. Tem ali pra quem é fã. E aí aqui tem mais coisas da Disney. Pixar. Harry Potter. Tem muito de Harry Potter. Tem até a Hermione fazendo Leviosa. Achei muito legal. Gente, voltamos pro carro. Olha isso. Não, sério. Eu comprei cinco Funko Pops só nessa loja. Ainda faltam três de Encanto. Mas eu fiquei muito feliz que eu consegui achar. Porque eu não tava achando em lugar nenhum. E eu só não consegui gravar tanto lá dentro quanto eu queria. Porque tava tocando música. E se você fala quando tem música tocando atrás. O YouTube tira o seu vídeo do ar, né? Porque tem direitos autorais. Mas, enfim. Eu não vou mostrar agora. Eu vou mostrar no final do vídeo tudo que eu comprar. E agora a gente vai pra outra loja. Gente, cheguei aqui na parte de Funko Pops. É bem no fundão da loja. Olha isso. Eu tenho muito Funko Pops. Antes era maior. Mas eles ainda tem muito pop. Eu tô com ranço das lojas. Porque todas as lojas colocam música alta. Eu acho que eles fazem de propósito pras pessoas não gravarem. Mas eu gravei mesmo assim. Não tinha o Funko Pops que eu queria. Que era o Funko Pops do Rex e do Toy Story. Eu não consigo achar esse Funko Pops. Acho que já esgotou por ser exclusivo. Mas olhem o que eu achei. Não, gente. Pera. Olha o que eu achei. É o WALL-E. É uma cena do filme. Eu vou tentar colocar a cena do filme aqui. Mas olha isso. É a cena do filme onde ele coloca a luz de Natal em volta da Ivy. Que ela tá desligada. E olha como fica. Ai, gente. Sério. Eu fiquei apaixonada. Esse aqui não é exclusivo. Ele é um comum. Tipo, você pode comprar em várias outras lojas. Mas a gente achou nessa. Pra quem tem curiosidade. Esse Funko Pops que são maiores. São 30 dólares. Gente, nós já estamos na quarta loja do dia. Acho que essa vai ser a última. A gente foi na terceira. Só que eu não mostrei pra vocês no vídeo. Porque não tinha nada lá. Era uma outra loja no shopping. Não tinha nada de interessante. Então, tipo, ele... É que antes tinha uma parte enorme de Funko Pops. Agora eu não sei o que aconteceu. Que tem uma parte bem pequena. E não tinha muita coisa que eu precisava. Agora a gente vem em outra loja de quadrinhos. Loja de colecionáveis. Pra ver se a gente acha os três últimos do Encanto. Pra ver se a gente acha alguns da Bela e a Fera que eu falei pra vocês. Gente, olha o tanto de gibis que eles têm da Marvel aqui. Tem muitos. Esses aqui eu acho que são mais caros. Porque eles estão atrás do vidro. Tudo isso é gibi. Olha isso. Dois dólares. Esse daqui é da Arlequina. Esse daqui é do Quarteto Fantástico. Tem muito gibi. Tem muito legal. E aqui atrás, olha isso. Meu Deus. Gente, eu nunca tinha visto essa loja. Eu tô pirando. Tem muita coisa. Achei a parte da Disney aqui, ó. Tem muitas da Disney. O único que eles têm de Encanto é a avó, né. A avuela. Só tem esse aqui. Pelo menos aqui nessa parte só tem essa. Eu não tô vendo nenhum outro. Mas tem o Gaston. Que eu falei pra vocês que eu queria da Bela e a Fera. Essa daqui, ó. É a nova coleção. Tem a Fera. Gente, eu amei essa Fera. Sério. É quando ele tá se arrumando pro baile. O Lumière. Que é o que eu quero. E o Gaston. Eu achei o Gaston. Então, acho que eu vou levar ele. E aqui, eles custam 12 dólares. São 1 dólar a mais do que no outro lugar. Tem muito mais coisa aqui. E aqui tem outros, ó. Tem Raya. Ali. Aqui tem Naruto. Tem mais de anime. Aqui eles têm os Funko Pops da Marvel, gente. Olha. Tem a MJ do Minha Aranha. Aqui tem alguns de WandaVision. Falcon and the Winter Soldier. Do Loki. Ali em cima também tem mais, ó. Tem a Captain Marvel. X-Men. Aqui tem o Homem-Formiga. Aqui tem Harry Potter. Olha. Não tem muitos, mas eles têm a Shao Shang. O Ron. Tem esse... O Igor. Esse daqui é daquele filme do baile, né? Eu acho que é o quarto filme, se eu não me lembro. Gente, estou em casa aqui no meu cenário. Que vocês tanto amam. Já é outro dia. Faz tempo que eu gravei o vlog. Mas eu vim mostrar pra vocês tudo que eu comprei no vlog. Vou começar com os de encanto. Que foram que eu estava à procura. Realmente, a gente estava à procura desses Funkos há muito tempo. Então, vamos aqui. O primeiro que nós temos é a Isabela. Gente, a Ring Light vai ficar com reflexo. Mas eu vou tirar da caixa e mostro certinho. Então, nós temos a Isabela Madrigal. E os únicos que a gente não encontrou hoje foram o Bruno, o Antônio e a Mirabel. Eu vou encontrar eles. E assim que eu encontrar, eu mostro pra vocês em algum vídeo. Temos a Isabela. Nós temos a Abuela. Gente, ela é muito fofa. Ela está segurando a vela. Aí nós temos a Julieta, que é a mãe da Maribel. E temos a Luísa. Ai, gente. Mas o que eu mais quero de todos é o Antônio. Eu sou apaixonada nele. Aí eu vou tirar da caixa e mostrar todos pra vocês. Porque eu acho que os detalhes dos Funkos são incríveis. Mas temos aqui a Isabela. Ai, gente. Sério. Olha que linda. Ela tem toda a flor na mão dela. E aí tem na cabeça o vestido. Temos a Julieta. Ai, gente. Olha que fofinha. Ela está com várias comidinhas na mão dela. Vou colocar aqui o negócio pra ela ficar em pé. Senão ela não fica. Com várias comidinhas na mão dela, né? Principalmente as arepas que eles falam. Acho que é uma comida típica da Colômbia. O filme se passa na Colômbia. Que o poder dela, né? É curar as pessoas com a comida dela. O que eu acho muito fofo. Que eles deram esse poder pra mãe dela. Porque, né? Geralmente comida de mãe é a melhor comida. Nós temos a Abuela. Gente, o ranço que eu tive dessa mulher nesse filme. Gente, aqui está a Abuela. A coisa mais linda que eu achei da roupa dela foram os detalhes. Tem todos os detalhes aqui dentro. Eu não sei se dá pra vocês verem direito. Mas tem até a chave que ela carrega. E aí tem a vela. Eu só não gostei que eles não desenharam a borboleta na vela. Eu achei que ia ter a borboleta. Mas é linda os detalhes da roupa dela. Brinco, tudo. Olha os detalhes do cabelo. Eu achei muito linda. Eu adorei. Então aqui temos a Luísa, né? Que é a irmã do meio. Eu achei que ela era a irmã mais velha. Mas ela é a irmã do meio. Ela é a irmã... É, do meio, né? Que fala? Aqui tem o cabelo dela. Gente, olha o laço. Eu estou apaixonada no cabelo. Eu não sei. Olha isso. Às vezes era até uma trança. O cabelo desses fancobobos é impecável. Eu estou impressionada. Com as roupas e o cabelo. E eu achei que ela está tipo... Uhul. Então temos aqui, né? Essas aqui são as irmãs. E aí tem a mãe e a avó. E essas são as quatro personagens que eu achei. Ainda faltam os três que eu vou procurar. E eu quero muito que a Funko façam todos os dois personagens. Gente, então vamos lá para o da Bela e a Fera. Eu só encontrei um, mas eu vou explicar para vocês. Eu já tenho uma coleção da Bela e a Fera. Está vendo que está aqui em cima? Mas essa é a coleção antiga. E aí agora eles lançaram essa nova coleção. E aí eu consegui encontrar o Gaston. Eu não tenho o Gaston da coleção antiga. Por isso que eu comprei. Porque o da coleção antiga é difícil de encontrar. Quanto mais antigo um Funko Pop... Eu já falei isso várias vezes. Mas quanto mais antigo um Funko Pop, mais difícil de encontrar. E mais caro. Então eu fiquei feliz que eles lançaram um novo Gaston. Porque aí eu consigo ter na minha coleção. Gente, olha que perfeição. Eu adoro os detalhes. Tipo, detalhes é tudo para mim. Olha isso. Tem muito detalhe na roupa dele. E eu achei muito legal. O outro Funko que eles têm... Tentar colocar a foto aqui também. É ele com a roupa normal. Não é essa roupa que ele tá todo arrumadinho assim. É uma roupa que ele tá só a blusa vermelha e a calça. É um negócio assim. E agora nós vamos para Monstros S.A. Gente, esse é o Funko Pop que eu tô muito feliz. Sério. Eu tava procurando os de Encanto. Mas esse Funko Pop aqui é lendário pra mim. Por quê? O Funko Pop antigo do Michael Zowski. O primeiro que saiu da Disney. Acho que foi em 2015, se eu não me engano. Hoje ele vale 400 dólares. Porque ele era exclusivo. Enfim. Era impossível eu conseguir comprar o Michael Zowski pra minha coleção. E aí eles lançaram esse daqui. É um diferente do original. E esse daqui custava 10 dólares. Então eu comprei o mais novo. Nunca vou comprar um antigo. Porque eu não tenho coragem. Eles lançaram uma coleção inteira nova. Dos Monstros S.A. Tem a Boo. Gente, olha a Boo com essa roupa. Eu quero muito. Tem a namorada do Michael Zowski. O Sully e aquele homem do que... Da neve, da sorvete pra eles. Aqui temos o Michael Zowski. Esse Michael aqui, ele é daquela cena do filme. Onde eles levam a Boo pra casa. E aí eles ficam com medo dela ser contagiosa. Enfim. Aí eles se vestem todo... Diferente. Ele tá tipo com o pé de pato. A luva de cozinha. Nada a ver uma coisa com a outra. Ele tá até com escorredor na cabeça. Eu achei esse Funko Pop muito engraçado. E eu amei. Então, tô muito feliz que finalmente eu consigo ter o Michael Zowski na minha coleção. E aí, eu não mostrei pra vocês no vlog. Mas eu também comprei esse Funko aqui. Que ele é o Sully segurando a Boo na caixa de comida japonesa. Comida chinesa? Ixi. Não sei, gente. Mas é na cena do filme que eles estão no restaurante. E aí a Boo entra no restaurante e fala... Aí todo mundo sai correndo. Ele coloca lá dentro da caixa de comida e vai embora. E eles fizeram um Funko. Eu não mostrei pra vocês no vlog porque eu comprei online e chegou. Então, eu vou mostrar pra vocês que a gente já tá aqui mesmo. Não, gente. Sério. Olha isso. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Olha ele segurando a Boo. Ai, que fofo. Gente, eu tô apaixonada nesse Funko. Olha isso. Meu Deus. A dupla. O trio. Tô muito feliz. De verdade. Sério. Eu tô apaixonada. Já que estamos falando de Pixar. Vamos para o Funko mais lindo do mundo, gente. É o Funko do Wally. Com a Eve. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Eu tô apaixonada. Olha os detalhes. Tem detalhes até no banco onde eles estão sentados. Essa cena é perfeita. Meu Deus do céu. Olha, aí aqui atrás tem todo esse... Todo o lixo, né? Que ele... Que ele vai juntando. Aí tem o poste de luz, que eu achei muito fofo. Aqui tem uma lixeira. E aí tem os dois sentados, usando a mão. Gente, é igualzinho o filme. Esse Funko não tá no vlog. Mas eu comprei ele online. Ele também chegou na minha casa. Já que nós estamos aqui, eu vou mostrar pra vocês. A princesa mais linda que a Disney já viu. Tem gente que fala que ela não é princesa, tá? Eu entendo que ela não é... Porque no filme mesmo ela fala, eu não sou uma princesa. Mas pra mim ela é a princesa mais linda e é isso que importa. Olha a corinha, velho. Fecha a porta. Que é a Moana da nova coleção da Disney. Eles fizeram uma coleção que são todas as princesas com vestidos dourados e brilho. Ela foi a única que eu comprei. Porque, gente, eu já tenho vários Funko Pops das princesas. Só que o da Moana nunca é demais, entendeu? Então, ela foi a única que eu comprei com vestido dourado e com brilho. Porque eu achei muito lindo. E essas princesas, elas são tão especiais e exclusivas que elas também vêm com um broche. Um broche. Vou mostrar o broche pra vocês primeiro, porque eu achei muito lindinho. Mas é ela. Olha, no broche, como um Funko. Eu achei muito fofo. Ele é dourado. Na câmera fica um pouco difícil de ver por causa do reflexo. Mas é muito lindo. E aí nós temos ela. Isso, gente. Eu amei o vestido dela dourado. Vou comparar... Desculpa aí, ô, Pocahontas. Pra vocês, ó. Essa daqui foi a que eles lançaram no final do ano de 2021. Que ela tá com Hey, Hey, tem a onda. E essa aqui foi a que eles lançaram agora no começo de 2022. Bom, gente. Esses foram os Funkos que eu comprei hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, me deixem saber nos comentários que eu vou fazer mais no futuro. Eu quero achar os outros personagens de encanto. Eu quero terminar todas as coleções que eu tenho que terminar aqui. E eu adoraria levar vocês comigo. Se você chegou até o final do vídeo, faça tudo que a internet permite fazer. Curte, comenta e compartilha. Muito obrigada por assistir. E até semana que vem, que eu tô tentando postar toda semana. Tchau, 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 tchau.